Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, este é o canal Games de PC Eu sou o Stalker, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal Games de PC Se inscreva no canal, deixa aquele like, fortalece o canal para sempre trazer novidades para você no canal Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o PES 2021 Para você fazer o download dele, para você que não tem ele aí Vou deixar aqui na descrição, quero deixar duas observações aqui antes de falar do PES 2021 E um é que, para você que está querendo adquirir o PES 2021, ele é somente só o jogo Ele é limpo, o jogo limpo, ele é o PES 2021, no caso o Plus O que significa Plus? Ele já vem com todas as DLC atualizadas O jogo já vem atualizado e com todas as DLC Só que vem somente só o jogo atualizado O que é? E por que eu digo isso? Só está o jogo atualizado Por exemplo, as equipes não estão atualizadas, os times não estão atualizados Então só está atualizado o jogo, a versão do jogo Isso que eu quero dizer, a versão do jogo está atualizada Então, vejo o pessoal aí mandando mensagem para mim Dizendo onde que eu baixo o download do PES 2021 Para instalar os patches, enfim Lembrando que esse aqui é o PES 2021 Plus Ele é limpo, ele só tem a versão, se não me engano é 1.702 É a última versão do PES 2021 Então ele é o Plus, ele já vem com todas as DLC Já vem atualizado o jogo Atualizado só a versão do jogo Então se você quiser atualizar o jogo Vai ter que baixar um patch no caso aí Vou deixar aqui na descrição O link para você fazer o download do jogo Do Plus E também nos comentários que eu vou deixar aqui Quando eu fizer aqui o vídeo do patch Para você baixar o patch Para instalar nesse PES 2021 limpo aqui Quando você baixar esse aqui Se caso você quiser baixar o patch Vou deixar na descrição aqui o link do patch Para você baixar É um patch muito bom, beleza? Então é isso aí Vou deixar aqui o crédito desse vídeo aqui Para você baixar o jogo Lá para o canal do Winning Eleven Ele que fez o vídeo lá E resolvi repostar aqui no caso Para você fazer o download do PES 2021 Muita galera aí corre atrás do jogo, né? Lembrando que o jogo já é craqueado O jogo já é só você fazer o download E baixar o patch depois Para você atualizar ele, beleza? Então é isso pessoal O jogo está aí Mas uma coisa também Você vai ter que entrar lá no Vou deixar na descrição aqui O site para você entrar no Para fazer o download do jogo Lá vai ter o tutorial ensinando Tudo certinho Vai estar os links E o tutorial para você fazer o download do jogo Por que eu não vou postar aqui o tutorial E nem vou deixar aqui os links aqui Porque o Youtube agora É a nova política Estão barrando Tanto o link quanto o tutorial Então Qualquer tipo de tutorial que Eles veem que é uma forma de forjamento Eu não sei qual é o nome certo para isso Mas Era a casa da pirataria Estão muito pegando no pé Por conta disso E aí Às vezes Aqui nem diz outro O cerco está fechando E por conta disso O pessoal está fazendo assim Então vou fazer igual também O tutorial vai estar lá no site Vou deixar aqui na descrição O site para você Para você fazer o download do site Do site do jogo Fazer o download do PES 2021 lá E então os créditos Vai para o Winning Eleven Do canal do Winning Eleven Vou deixar aqui na descrição também O canal dele Para quem quiser dar uma passadinha lá Então está aí pessoal Vou deixar aqui na descrição O link para você fazer o download Para entrar lá no site O link também para você Como que você faz para entrar no site Que é um encurtador de link Tem que colocar o encurtador Esse link aí Porque senão o YouTube Se eu colocar o link direto Para você entrar no site O YouTube vai bloquear o link Então por conta disso A gente coloca o encurtador Por conta disso né Muitos YouTubers faz isso O pessoal fala Ah isso aí é para ganhar dinheiro Não, não é para ganhar dinheiro Porque o YouTube tem uma regra agora E aí com essa nova regra A gente tem que fazer isso aí Beleza? Então eu vou deixar na descrição aqui Para você fazer o download do patch Assim que sair o patch aqui Eu já vou deixar na descrição aqui Fica ligado nesse vídeo aqui então E vou fazer também o vídeo Outro vídeo falando sobre os patch Do PES 2021, beleza? Então é isso aí pessoal Lembrando que o Futebol Life 2024 É diferente desse aqui Ele já vem com o jogo Então é só vocês entram lá e verem Beleza? Então é isso aí Eu vou deixar na descrição Entra lá no site E é isso aí Um abraço a todos Inscreva-se no canal Deixa seu like aí Até o próximo vídeo Valeu!